O DJ Caos e o cara é sujeito-oso Onde é que é que é mamãe? Cara é sujeito Tu diz que quem gosta de rua é índio Tu diz que quem gosta de rua é índio Se liga que eu falo pra todo Índio comigo Eles catucaram tua buceta Deixa teu buraco lá Deixa eu, deixa eu penetrar Deixa, deixa eu penetrar no grau Deixa eu penetrar Penet, 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 penetra Penet, 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 penetra Foi no baile que eu me apaixonei Pro novinho que eu liberei Vai liberar Libera, libera, para o nosso fio com ser diretas Vai liberar, libera, para o nosso fio com ser diretas Jogos velha que no chão, que te laçou Só no fio, os amigos tão ligados Ela foge, 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 foge pra caralho Opre, foge o does o narpiralho Más amave o al hardcore Ibe tamo ser at Bibliasana Ibe tamo ser atеждoka so gold Rampi ropa ropa loca aquela coisa Cara é sujeito Cara é sujeito